Ai, feio, ruim, ruim Inspiração Resresa Resresa Lula Resresa Isso Demonstriou Lula Retido Esta Os Diz Meu Deus! Já tô na base, já tô na base, já tô na base Carai, né? Não tem que entrar, viu? Já tô na base, já tô na base, já tô na base, já tô na base